Música Amados irmãos e irmãs, que bom estarmos vendo o novo sol e vivendo o novo dia. Hoje, 18 de outubro, nós celebramos um santo que toda a humanidade conhece, São Lucas, evangelista. São Lucas não era discípulo de Jesus, não era daquele grupo dos doze. Ele entrou depois, junto com os apóstolos. Dizem que ele era médico, certamente não com o conhecimento que temos hoje, mas ele entendia da medicina, ele ajudava a saúde, a vida do povo. Agora, São Lucas, ele é caracterizado por muitas coisas, mas, sobretudo, ele é o evangelista da misericórdia. Ele trata Jesus Cristo como o misericordioso, o próximo, aquele que tem compaixão, o compassivo, o que não deleta, o que me dá oportunidade, o que me entende, o que toma a minha mão, é o Jesus de Lucas. Lucas também tem um carinho preferencial por Maria. Ele trata Maria, a mãe de Deus, com um carinho incontido. Tem por ela um amor de predileção. Mas o evangelho de hoje também traz uma coisa tão bonita. Quando Jesus diz, olha, pedi ao dono da messe que mande operários para a sua messe. A messe é a igreja, a messe é o mundo que precisa de operários, de homens e mulheres que anuncia a palavra de Deus, que anuncia a sua vontade e o seu reino. E quando se trata de operários para a messe, não é só o padre, a freira, o frade, a monja. É não, é qualquer homem e mulher batizado de boa vontade, de coração grande, que coloca a sua vida a serviço do reino em qualquer lugar que esteja no mundo. É você como médico, como gari, como carpinteiro, como fazendeiro, como militar, como político. Tico, seja trabalhador da vinha, dê testemunho do amor de Deus onde você estiver, fale do amor de Deus por onde você passar, seja o perfume de Deus onde você estiver. Que São Lucas, peça a Deus por nós. E muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti